Fique de Deus Você conhece Malheira? O bonde tá unido, pronto pra atacar Um movimento novo que vai te fazer pirar Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer Os quatro movimentos apresento pra você Um, tremendo o bumbum Dois, rebola e depois Três, desce de uma vez Quatro, jogando pro alto Um, tremendo bumbum, dois, rebolar depois Três, desce de uma vez, quatro, jogando pro lado Vai, faz um movimento, vem se jogar, vem mexer A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para Não para, não para, não para, vai, descendo, vai Não para, não para, vai, rebolar, vai Não para, não para, não para, vai, subindo, vai Não para, não para, vai, vem, vem, vem Vai O bonde tá unido, pronto pra atacar Um movimento novo que vai te fazer pirar Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer Os quatro movimentos apresento pra você Um, tremendo bumbum, dois, rebolar depois Três, desce de uma vez, quatro, jogando pro alto Um, tremendo bumbum, dois, rebolar depois Três, desce de uma vez, quatro, jogando pro alto Vai, faz um movimento, vem se jogar, vem mexer A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para A sequência dessa aba, quebra tudo, vai, não para Não para, não para, não para, vai, descendo, vai Não para, não para, vai, rebolar, vai Não para, não para, não para, vai, subindo, vai Não para, não para, não para Não para, não para, não para, vai descendo, vai Não para, não para, vai ebola, vai Não para, não para, não para, vai subindo, véi Não para, não para, vem tremendo, vai Não para, não para, vem tremendo, vai A sequência dessa aba quebra tudo, vai e não para A sequência dessa aba quebra tudo, vai e não para A sequência dessa aba quebra tudo